Isso é garoto, só pisarinha, cê dedo, alô, eu quero o Félix Vai, você não sabe o que você é? Seu doidinho, garotos da pisarinha, é pra copar nos planerões E de pequeno eu nasci com o dono de ser vaqueiro As meninas me conhecem por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som, na mensagueiro E chamo as meninas pra entrar no bisvanteiro Eu já nasci com o dono de ser vaqueiro As meninas me conhecem por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som, na mensagueiro E chamo as meninas pra entrar no bisvanteiro Vamos taxar dinheiro, vamos taxar dinheiro É na saveira do vaqueiro, vamos gachaar dinheiro É na saveira do vaqueiro, vamos gachaar dinheiro Olha Cupuca, Cupuca seu doidinho Tchau, tchau.